Ainda tá muito escuro, tá muito escuro não, eu tô sem mira Gente, eu não sou vesgo, cara, é porque vocês têm que entender uma coisa Nada, foda-se, mano Dudes Brapelos 5, Ashton Brapelos 28, botanazinha, deu pra descansar esses dias, feliz ano novo Nossa, deu tanto que eu cansei de descansar, viu Ô Fal, você me ensina onde é a alavanca agora, por favor? Eu acho que, pera, pera, eu acho que tem gente perto Ouve Isso, fala mesmo, parabéns, isso Eu aumento meu volume pra ver se eu ouço, você manda essa porra desse personagem falar Parabéns, mano Susto da desgraça Aí, ó, tá tudo aqui, ó Desce aqui, ó